Júnior Maranhão, vai lá meu filho Oi velho, mais alto, vai, vai Aê, é a roça, é a roça, pode deixar tocar, vai lá, vai, vai Ela toma cachaça comigo, nós reclamamos a roupa no chão Se ela bebe o sonho que eu dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão, uou, uou A gente não liga pro que o povo diz Eita, Júnior Maranhão, vai lá meu filho Sabe se você não derra, que eu morguei para lá e seguir Aqui não, aqui é casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, que eu me xingue sempre volta Sabe se você não derra, que eu morguei para lá e seguir Aqui não, aqui é casalzão Júnior, a paradinha, olha Júnior se remexendo aí, pacas aí Vem cá Júnior, vem cá Júnior, chega pra cá Júnior, a Banta tem quanto tempo já na Banta, Júnior? A Banta tá com, vai fazer nove anos Nove anos Que a gente trabalha junto, nós três Mas só que, como profissão, tô com vinte anos já Vinte anos Vinte anos de carreira De estrada, né? Mas você começou com carreira solo ou como é que foi? Carreira solo, tô com teclado Na época era Júnior dos teclados, né? Você era o laírto daquela época, né? Eu era o laírto daquela época, justamente O laírto do morango Isso aí Sim, hoje você tá compondo com o nosso amigo O Carlinhos Teclas Carlinhos Teclas e a nossa amiga, fala aí Elis Mel Elis Mel Vamos ver aqui, vamos aqui no Instagram deles Júnior Ah, Lica Produções É quem toma conta da carreira deles Ele botou assim A tua inveja é a velocidade do meu sucesso É mesmo, né? A inveja faz com que você vá mais na frente Mas aí é só você se vacinar Tem uma vacina em qualquer posto Toma uma vacina quando tá inveja, acabou Não tem problema Vamos ver aqui, ó 14 de setembro Gravação do primeiro DVD Júnior Maranhão Clube CB450 Já é neste sábado Vamos se espalhar Elis, fala um pouco desse show ali Nessa câmera aqui, por favor Fala um pouco desse show Fala aí É isso aí A gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Pra chegar onde chegamos E o nosso público da nossa área Tá aqui bacana, em especial E toda essa galera que nos curte Júnior Maranhão, Elis Mel A gente só tem a agradecer a Deus Em primeiro lugar Bombando sempre, né? Bombando sempre Já O nosso teclado Passa o microfone pra ele aqui O tecladinho Passa o microfone pra ele aqui O microfone pra ele Quanto tempo já de estrada você aí? Ah, mas Dez anos já tô com teclado já Teclado É bom tocar um teclado, né? Não sei tocar, mas não tô aprendendo ainda É Dez anos basta continuar Quem é aquele que tá beijando na boca ali? Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é aquele que tá beijando na boca? Sou eu, sou eu Ah, é tu? Ah, você tá Ah, pode ser gosta, né, cara? Claro Carlinho Carlinho Tecla e Elis É É Olha, viciando Que legal, cara Vamos dar uma viagem Viaja mais Deixa eu ver Eu gosto de ver imagens de Instagram Vamos lá Olha o Júnior Olha o Júnior MA Júnior.ma, rapaz 3.400 e pouco Muitos seguidores Ó, amanhã às 13 horas Já está no Zé Cirilo Na Difusora Rapaz, que legal Então aí mais o É Mais um recadinho do Júnior de Sábado Mais um recadinho Fala pra gente um recado Vai lá Olha, um recadinho pra galera Que a gente pode fazer um convite especial Lógico, a vontade A toda a Ia de São Luiz A nossa grande área Itaquibacanga A gente faz um convite totalmente especial Os seguidores Ah Você que mora na nossa área Que no dia 14 e agora no sábado Estamos fazendo a gravação do nosso primeiro DVD Ah, gravação do DVD? A gente conta com a presença de todos vocês Que legal, cara Que legal Que vai ser um carinho muito grande pra todos nós Ah Esse trio aqui Que sempre tá com vocês nos nossos corações, tá bom? Muito obrigado E a gente conta com a presença de todos vocês Agora 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 Vamos falar sobre esse clipe aí Solta o clipe Deixa eu ver Vai lá Vai Vai Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em mente forte O que tem que ser discreto Enxergando o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Até maria, olha aí Sempre tem um copinho de uma bia na mão É uma bia Olha Esse clipe foi gravado Foi gravado esse clipe Tá com os três finais de semana aí Foi no Maravista Ah, no Maravista Maravista A areita aqui bacana Tá nas redes sociais aí Com certeza Legal né, Lica Você participou também dessa gravação? Olha, não fala aí Opa Tem o meu também Tem o dela? Cadê o dela? Cadê o da Lica? Cadê? É da Elis Vamos mostrar o dela aí Vamos mostrar o Vamos mostrar o Ah, é esse aí? Ah, rapaz Essa vista é linda Onde foi isso aí? Maravista ali Próxima a Praia do Bonfim Vila Nova A Luiz Omar, rapaz O nosso patrão do Maravista Ah, olha como São Luiz é linda Isso é uma praia que pouca gente conhece, né não? É Praia do Bonfim Praia do Bonfim na Vila Nova Tá bom Então repassa o convite Que vem mais uma música aí E para chamar o próximo break da TV Vamos lá Repassa o convite Repassa o convite Repassa o convite Com certeza, gente Mais uma vez convidamos Eu e o Júnior Maranhão Elis Mel A gente convida a galera da Aritaquibacanga Pra fazer presença No sábado, dia 14, né Elis Mel? Com certeza Alô, seguidores Gente, olha Tem muita gente ligada com a gente lá na Aritaquibacanga Que bom Alternativa, alto, peça aquele beijo especial, tá bom? Eita, coisa boa Vamos almoçar Olha, Aritaquibacanga Para quem não sabe Acho que deve ter uns 250 mil Ou 300 mil pessoas, né? Então 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 Todos ligados na Difusora Esse é que é o ibope da Difusora Esse ibope da Difusora aí, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu pra minha patroa Dona Elis Alcino da Prainha Três Coqueiros Bar Vai, vai A roça, vai Mais alto Eu quero somar carga Vai, mais alto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu Valeu, 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 valeu